Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dar pra vocês uma dica infalível, que é a dica de como cortar a sua franja Sim gente, porque não tem coisa pior nesse mundo do que você depender de alguém, ainda mais pra cortar a sua franja Porque franja é uma coisa difícil, entendeu? É uma coisa difícil pra você depender de cabeleireiro Porque olha, e eu aprendi da pior maneira possível, posso dizer isso pra vocês, porque eu fui pro salão levando uma foto, tipo essa Queria a franja da Hilary Duff e voltei parecendo chitãozinho chororó E aí depois desse dia eu decidi que eu ia passar a cortar minha franja em casa, sim, porque eu confio mais em mim do que o cabeleireiro pra cortar a franja Mas gente, fato é que é muito fácil, então eu vou mostrar pra vocês qual método que eu uso E assim, eu não vou cortar a franja aqui, eu tô pensando em cortar a franja aqui, porque eu vi umas fotos, me deu saudade Mas, né, minha franja tava muito longa, foi a franja mais longa que eu já tive, tipo aqui Então eu resolvi começar aos poucos e dar um ar diferente, então eu resolvi cortar, eu vou cortar aqui na linha da boca Então já vai dar uma diferença, entendeu? E aí eu vou cortar e vou mostrar pra vocês, o método é mais ou menos o mesmo Mas se eu resolver cortar a minha franja aqui, eu prometo que eu gravo pra vocês, pra mostrar pra vocês como fazer a franjinha, beleza? Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês agora Bom gente, pra começar, separe o cabelo que você vai querer que seja a sua franja Pra gente poder cortar E depois, eu prendi o meu cabelo porque, né, não quis cortar nada, assim, tipo sem querer, alguma coisa a mais Então eu separei a minha franja e amarrei o cabelo Bom gente, eu corto a minha franja seca, porque quando você corta molhada, depois ela dá uma encolhida Então eu gosto já de cortar sabendo qual o tamanho que ela vai ficar, então eu corto ela seca E aí o que você vai fazer é enrolar toda a sua franja, você vai enrolar ela assim E aí você vai ver aonde você quer cortar, no caso eu escolhi a linha da boca, tá vendo? Então eu vou cortar aqui, vou segurar aqui e vou cortar E aí, gente, vocês podem cortar sem medo de ser feliz, entendeu? Podem ir, claro que com uma tesoura boa, né, pra cabelo cortar de uma vez Mas, acreditem, vai dar certo Bom, agora se você quiser dar uma parada em alguma coisa que não tenha ficado legal Você pode fazer isso, é só você esticar a sua franja e ver se tem alguma coisa fora do lugar Geralmente fica tudo certinho, viu gente? Não tem muita coisa pra arrumar não E aí ela já fica assim, sabe? Prontinha pra você arrasar E aí, agora, o que a gente tem que fazer? Você vai usar a sua chapinha ou o secador O que você preferir pra poder modelar a sua franja E ela não ficar, tipo, chapada, né? Pra dar um movimento na franja Então eu usei a chapinha só pra ela ficar um pouco mais com movimento E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E não esqueçam de se inscrever aqui no canal Porque aí vocês vão ficar por dentro de todas essas dicas Bafônicas que eu dou pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo Beijos!